E aí galera, começando mais um vídeo aqui no canal E aí como vocês estão? Estão todos bem? Espero que sim, com a gente eu sou bem, graças a Deus Começando esse vídeo aqui pessoal Eu vou estar aqui mostrando pessoal Como é que está os corpos depois de um mês Beleza que chegou aqui em casa Está fazendo um mês hoje certinho Esse vídeo pode demorar um pouco no canal Por causa que já tem o vídeo adiantado A gritaria aqui já Eu vou estar alimentando aqui pessoal logo cedo Que eu vou estar agitando chiqueiro Vocês vão acompanhando aqui pessoal esse vídeo Eu sei pessoal que eu fiz isso outras vezes Mas vocês vão acompanhando nossa rotina E o desenvolvimento deles Depois de um mês que chegou aqui em casa Cuidando todo dia pessoal, três vezes por dia E lavando chiqueiro direto Não deixando sujo pessoal Sempre mantendo higiene e água limpa para eles Está certo? Então é isso aí, vamos aqui Está começando, beleza? Aqui pessoal, para vocês verem Como é que está agitado Como que já estão grandinhos Está aqui agitando logo o alimento deles Está aqui já um resto de lavagem pessoal Com resto também de escolha de batata né Que a gente cozinha as escolhas pessoal Aí machuca com a mão né E coloca aí E aqui está o soro caseiro pessoal Vou estar fornecendo aqui E onde está a lavagem Está aqui agora pegando o soro Está colocando aqui agora Está colocando aqui para eles agora Está colocando aqui para eles agora Aqui gente, a gente coloca um pouquinho de água aqui E onde está a melada na vadeira Já está esse alimento agora E olha que paz que fica o silêncio né Está tirando essa água sua e depois tá dando a limpar aqui no chiqueira o chiqueira Vamos lá, vamos lá. A água já está limpa, agora vou dar uma gerada aqui no chiqueiro dos flequinhos. Vamos lá, vamos lá. 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 em mim. Vamos lá. Valeu!